Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Hoje eu estou aqui para discutirmos o tema 100 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O tema 100 é importantíssimo. Eu preciso te dizer que vai chegar o momento em que você, nos próximos concursos, vai ter que enfrentar o tema 100 de repercussão geral do Supremo nas provas, seja em prova objetiva, subjetiva ou em prova oral. O objetivo desse vídeo é esmiuçar o tema 100, o que entendeu o Supremo a partir, efetivamente, do entendimento de todo julgado para que você possa enfrentar isso em provas da advocacia pública ou em provas dos concursos em geral, seja questão objetiva, subjetiva ou prova oral. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele levou somente 15 anos para julgar o tema 100 de repercussão geral, que começou lá nos idos de 2008. Basicamente, nós temos aqui um confronto de normas que precisa ser resolvido e aí você vai entender por que o Supremo Tribunal Federal teve que resolver esse confronto de normas. De um lado, você tem o artigo 59 da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e esse dispositivo da Lei do Juizado diz, basicamente, que não cabe ação recisória nas ações do juizado. O artigo 59 diz, categoricamente, o seguinte, não se admitirá a ação recisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por essa lei. Existe muita crítica doutrinária sobre a existência desse dispositivo, mas a verdade é que ele é válido, portanto, está em pleno vigor e eficácia, ou seja, tem eficácia plena, razão pela qual não temos a possibilidade, nos dias atuais, por conta do artigo 59, de estabelecer a ação recisória a partir dos julgados do juizado. De outro lado, nós temos o artigo 535, que diz assim, a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Atenção ao inciso 3, que é uma defesa que se pode apresentar a partir da impugnação ao cumprimento. Parágrafo 5º do artigo 535 diz assim, para efeito do disposto do inciso 3º do capto e deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação, então é possível apresentar o argumento na impugnação de inexigibilidade da obrigação, reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei, ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei, ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrada ou difuso. Então, quando o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma lei, e essa lei serve para execução, ou seja, a decisão que gera a pretensão executiva está fundada na lei que o Supremo declarou inconstitucional, eu posso apresentar esse argumento de inconstitucionalidade para alegar a inexigibilidade da obrigação. Parágrafos 7.008, ainda do artigo 35, ou 535, perdão, do CPC, dizem assim, a decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, para que eu possa alegá-la em impugnação à execução, eu preciso efetivamente que a decisão do Supremo seja, nesse caso, antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Se a decisão exequenda é trânsito em julgado, eu vou para o parágrafo 8º que diz assim, se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação recisória cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, atenção, se eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal que declara norma inconstitucional e essa norma é fundamento de pretensão executiva, se a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida antes do trânsito em julgado da decisão que se pretende executar, então eu posso, na impugnação, levantar efetivamente a inexigibilidade da obrigação fundada em decisão cuja fundamentação tem, por base, lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Se a decisão do Supremo ela é proferida, portanto, declarando a norma inconstitucional após o trânsito em julgado da decisão que se pretende executar, então eu preciso lançar mão da ação recisória essa interpretação dos parágrafos 7.008, exatamente do artigo 535, que eu coloco aqui de forma resumida para que você possa apenas captar a essência. Veja, o executado pode afastar a inexigibilidade da obrigação fundada em norma considerada inconstitucional pelo Supremo, se a decisão do Supremo for anterior ao trânsito em julgado o meio é a impugnação ou cumprimento, se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda o instrumento é a ação recisória e aqui estamos diante do famoso caso de coisa julgada inconstitucional. Então, a coisa julgada que se torna inconstitucional porque fundada a sua decisão em lei que o Supremo declara inconstitucional após o trânsito em julgado dessa decisão, portanto, coisa julgada inconstitucional, ela tem que, nesse caso, sofrer a ação recisória e, portanto, eu preciso desse instrumento da ação recisória para rescindir o julgado, para rescindir a coisa julgada inconstitucional. Mas a gente acabou de ver que no juizado não se admite a ação recisória, voltando lá em cima, artigo 59, não se admitirá a ação recisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Muito bem, não se admitindo a ação recisória no juizado, a gente pode dizer, então, que não é possível afastar a inexigibilidade da obrigação no julgado quando a decisão judicial formar trânsito em julgado antes da decisão do Supremo que declara a norma inconstitucional que serve de fundamento para a decisão, esse é o problema. Se o juizado, nesse caso, não aceita a ação recisória, então, a coisa julgada inconstitucional no juizado, ela fica sem ataque, uma vez que a ação recisória é um instrumento previsto no CPC para atacar a coisa julgada inconstitucional, o Supremo julgou o tema sem repercussão geral e decidiu o seguinte. Então, temos aqui uma tabela para facilitar os seus estudos. Supremo, juizado, tema sem repercussão geral, decisão do Supremo. Se essa decisão é anterior ao trânsito em julgado no juizado, aplica-se normalmente o CPC e se impugna a pretensão executiva no juizado, são aplicáveis, portanto, os parágrafos quinto e sétimo do artigo 535 do CPC, então, nesse caso, aplica-se normalmente o CPC sem maiores ressalvas. O problema está na segunda parte da tabela, na parte direita da tabela, se a decisão do Supremo for posterior ao trânsito em julgado da decisão do juizado, ou seja, como atacar no juizado a famosa coisa julgada inconstitucional. O Supremo disse que se aplica parcialmente o parágrafo oitavo do artigo 535 do CPC com uma modificação substancial, qual seja, em vez de a ação recisória, proibida pelo artigo 59 da lei do juizado, deve o executado pedir o afastamento da coisa julgada por meio de simples petição apresentada no prazo da ação recisória. Veja que o Supremo acabou de criar um instituto novo no juizado, o Supremo acaba de criar, portanto, um instituto absolutamente novo, não existente e não previsto na lei do juizado. A lei diz que não cabe ação recisória e o Supremo diz que no caso de coisa julgada inconstitucional no juizado, então, nós temos aqui que apresentar um pedido é simples petição de afastamento ou de desconsideração da coisa julgada e, no caso, preciso apresentar esse pedido no prazo do que seria o prazo de uma ação recisória se ela coubesse no juizado. Então, perceba que nós temos aqui um instrumento criado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu posso listar aqui quatro dúvidas diretas que você pode estar aí fazendo na sua cabeça e que pode ser objeto do seu próximo concurso. Nós temos, então, uma ação recisória nos juizados com outro nome, foi isso que o Supremo criou. Trata-se de rescisão de coisa julgada? Qual o juízo competente para tanto e qual o procedimento? Então, são quatro dúvidas bastante relevantes que você pode estar se fazendo nesse momento e que, penso, podem estar na tua próxima prova, seja de concurso de procurador, seja de concurso de qualquer outro cargo. Nós temos, nesse instituto criado pelo Supremo, uma ação recisória com outro nome? Nós temos, de fato, uma rescisão de coisa julgada? Qual o juízo competente para essa simples petição e qual o procedimento desse instrumento? As respostas estão logo aqui. Temos uma recisória com outro nome nos juizados? Não. A resposta é não. O que o Supremo permitiu é que, por outro meio processual, mera petição, simples petição, seja alcançado nos juizados resultado equivalente ao que a ação recisória produziria impedir a execução, a pretensão executiva, em uma única hipótese, ou seja, na hipótese de coisa julgada inconstitucional. Então, eu não posso dizer que nós temos uma ação recisória no juizado com outro nome porque não há possibilidade do manejo dessa simples petição para os outros casos previstos no CPC de ação recisória. Trata-se de rescisão de julgado? Não. É um pedido de afastamento, portanto, de desconsideração da coisa julgada inconstitucional e não de rescisão. Não se trata de pedido de rescisão de coisa julgada. Eu peço para que o juiz haja como se a coisa julgada não existisse porque ela é inconstitucional. É um pedido de afastamento, é um pedido de desconsideração. Qual o juízo competente? Juízo de origem perante o qual ocorre a execução e qual o procedimento? Simples petição e contraditório simplificado, disse o Supremo Tribunal Federal. Então você intima a parte contrária, a parte que está, nesse caso, exercendo a pretensão executiva para se manifestar sobre a decisão do Supremo e sobre a formação da coisa julgada inconstitucional na simples petição que, nesse caso, apenas requer, diante do Poder Judiciário, o afastamento, a desconsideração da coisa julgada inconstitucional. São seis características essenciais que eu posso ver imediatamente do pedido de afastamento ou de desconsideração da coisa julgada inconstitucional. São essas seis características que eu coloco na forma de tabela para te ajudar na prova, são essas aqui. Primeiro, é um pedido de simples desconsideração e não rescisão da coisa julgada, portanto, afastamento. Cabe somente na hipótese do artigo 535, parágrafo 5º do CPC, ou seja, quando o título executivo que aplica norma ou interpretação contrária afixada pelo Supremo em decisão posterior ou aquela em execução, portanto, trata-se da hipótese de coisa julgada inconstitucional, essa é a única hipótese em que essa simples petição é cabível, é de competência do juízo de origem perante o qual ocorre ou correria eventual execução, é limitado temporalmente sujeito ao prazo da ação recisória e esse prazo tem início a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, deve ser formulado mediante simples petição intercorrente e se sujeita a contraditório simplificado. Então, são essas as seis características que eu encontro de forma imediata acerca do pedido de afastamento ou de desconsideração da coisa julgada inconstitucional no juizado. Portanto, o Supremo acaba de criar por meio do tema sem de repercussão geral o instrumento chamado pedido de desconsideração ou afastamento da coisa julgada inconstitucional nos juizados especiais. Então, tenha muito cuidado porque esse tema sem, ele é muito importante e certamente será objeto de provas a partir de agora e nesse caso provas objetivas subjetivas ou provas orais e penso que você precisa estar devidamente atualizado ou atualizada para o enfrentamento desse tema nas provas. Muito obrigado pela sua atenção certo de que te ajudei com mais um tema fico por aqui forte abraço e até os nossos próximos encontros. Tchau! 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 Tchau!